Mais um jogo mobile, dessa vez Score Hero 2022! E como eu sou idiota, nunca tinha jogado, eu já fiz aqui um treino, porém eu não sabia que era pra conseguir sempre 3 estrelas, os 3 objetivos em cada missão. Então estamos aí já indo pro Main 05, mas eu tô aqui na casa número 4, onde consegui as 3 estrelas, mas bora começar na 1. Primeiro objetivo do nosso personagem aí, meter essa bola, espelhando aqui o celular no computador, bora ver se a gente faz fácil, né mano? Vamos ser sinceros, vamos de novo pra dar aquela sapatada lá na gaveta, só que não, 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 vai, 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 na gaveta. O objetivo é marcar 2 gols no canto superior e também 1 no canto inferior, então só 2 estrelas não vale pra gente. Vamos de 3, canto bem rasteirinha do goleiro, bem rasteirinha, bem rasteirinha, vai, 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 será que deu? Será que conta? Agora tem que ser no canto superior dele, sapatada no canto superior, canto inferior e superior, 2 gols, 3 estrelas, passamos aí a primeira missão, agora bora na segunda pra atingir as 3 também. Vocês saindo bem agora, então vamos ver qual é, passe a bola para o seu companheiro de boa, passe tranquilinho pra soltar aquela alta, hein, deve ser a alta que ele quer. Vai lá mano, bang, bola dentro, mais um passe pra fazer o gol, agora mais de boa ainda, cara, manda ali, tá dentro. Marcar 2 gols, canto inferior e assistência com seu herói, tá de boa, cara, a gente tem que então dar um chute rasteiro. Dá o passe, na boa, agora o chute bem rasteirinho, moleque, bem rasteirinho, bem rasteirinho, tocou na trava e entrou. Agora tem que ser uma paulada qualquer, só faz o gol, só faz o gol e sai pro abraço. Boa moleque, marcar 2 gols, canto inferior e assistência com seu personagem, passamos de fase, vamos pra 3 agora, fase 3 e vamos buscar as 3 estrelas. Olha o domínio, caraca, dá aquela paulada aí, indefensável, marcar um gol, canto superior e marcar com uma cabeçada, viado. Cara, essa é difícil, hein, mais uma tentativa agora, agora foi, agora foi. Canto superior e um gol de cabeça também, 3 estrelas, a 4 a gente já conseguiu, né, mano? Eu não gravei ela com vocês, então vamos jogar ela de novo, outra tentativa pra botar ela na gaveta. Contou, 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 papai, vamos que vamos, agora inédito, fase 5. E já jogando, né, na verdade eu me transferi pro Main 05 antes de começar essa fase 5 no treinamento. E é um jogo contra o Feyenoord da Holanda. Neomar e companheiros não conseguem acreditar, hein? Os jogadores estão mostrando sua qualidade, Neomar está saindo do banco de reservas para mais opções de pontuação. Então a gente saiu do banco, tá 1 a 0 pro time dos caras, vamos dar um passe pra aquele maluco ali, ó, nosso companheiro tá de boa. Aí eu tô aqui pra ele, já chegou, vem fazer o golaço, vem fazer o golaço com uma curva monstruosa. É desse jeitinho, então vai lá, vai lá, vai lá, papai. Empatamos o jogo, assistência com o herói e dentro da grande área, ó, pra ser 3 estrelas. Então, bora dar esse passe lá pra dentro. Vai, mais fraco, de boa, de boa, entrou na área, mas, opa, ganhou. Até minha avó faz essa aí, hein, até minha avó faz essa aí, mano. Passamos mais um nível e 100% ainda com as 3 estrelas. Agora é de nível 6. Agora é Man 05 versus Delfield. Campeonato alemão, a Bundesliga. O jogador expressou sua alegria por virar profissional e estar nesse time. Estamos entrando aí com 34 minutos, 0 a 0. Enfiada de bola vai ser pra esse cara aqui, ó. Então vamos lá no capricho, vem de boa. Capricha, mano, dá um passe maneiro, dá um passe maneiro. Vai sair na cara, na cara do goleiro. Poderia ter corrido mais, né, seu preguiçoso. Vai, manda essa na gaveta. Marcar um gol, assistência com o seu herói e tocando na trave. Agora é danado, mano. Caramba, velho, agora a gente já tá perdendo o coraçãozinho ali, ó. São 5, a gente tem 4,5. Tem que tocar na trave, vai, 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 vai. Tocou na trave! Boa, mano! Conseguimos mais uma e o time venceu o adversário aí por 1 a 0. Vamos agora pro nível 7. Já temos 18 estrelas. Pola é dessa. Tem 3 jogadores talentosos, mas apenas alguns lugares como titular. Neumar, que é o nosso personagem, é o meu nome, tá ali. Os jogadores estão aprendendo que nem tudo, sei lá o que, Neumar vai entrar e tentar recuperar a situação. Então 1 a 0 pro Hopper Hein. Tem lateral ali. Vamos bater pra esse maluco aqui de boa. Ele domina, boa jogada. Nossa, velho. Vamos fazer de cabeça, pai? Vamos de cabecinha? Vai, 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 vai. De peixinho vai ser sensacional. De peixinho é sensacional. Marcaram um gol e de peixinho, mano, no canto inferior. De primeira a gente meteu as 3 estrelas. Bora pro nível 8 dessa primeira temporada. O jogo agora é Stuttgart versus Man 05, nosso time. O jogo de hoje vai ser um verdadeiro desafio contra os líderes da Bundesliga. Então é os caras, hein? Temos cobrança de falta. Vamos ver qual é que a gente faz. Nossa, pai do céu. Errei feio. Vai lá. A gente não pode. A gente tá perdendo o coraçãozinho com os erros. Vem boa a bola, o foguete. Marcaram um gol. Gol com o seu personagem. E canto superior direito. A gente mandou no superior esquerdo. Caramba, velho. Vamos lá de novo. Ih, tá no canto do goleiro. Vai ser difícil essa, hein? Caraca, moleque. Eita. Errei. Eu acabei dando assistência. Temos só quatro corações agora. Vai, canto. Goleiro salva. Vou ter que meter uma curva absurda, velho. Absurda. Vai, 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 vai. Torpedaço no canto superior. E mais três estrelas avançando aí pro nível 9. E a partida agora é contra o Bochum, mano. O jogo, o nosso personagem aí tá com a camisa 47. Tá preparado aí no aquecimento. Tem jogada do adversário 1x0 pra eles, hein? E agora a gente, no minuto 54, tem essa possibilidade. Vamos receber o passe do maluco. Vai, vai, na boa. Domina pra dar aquela sapatada de longe. Muito longe. Tá dentro. É, marcar um gol. Gol com seu herói, mas no canto superior. A gente bateu meia altura. Manda de novo, cara. No talentinho. Vai, na boa, na boa. Pra soltar o foguetasso no canto superior. Vai, vai, vai. Tá dentro. Vai contar. Vai contar. Contou. Contou. Nível 9. Passamos. Bora pro 10. E já temos 27 estrelas. Temos 3 corações e mais 3 quartos. Quase 4 corações. Copa da Alemanha. Quinta rodada agora contra o poderoso Borussia Dortmund. E bora ver o que vai acontecer nessa missão. O técnico colocou Neymar no time sênior para essa partida de copa. Não, time sênior é o quê, mano? Time titular. Borussia Dortmund abriu o placar 1x0. E 2x0 com 15 minutos. Caramba. A gente tá no minuto 79. E tamo lá no segundo pau pra receber essa. Ah, caraca. Não foi no nosso personagem. Foi nesse doido. 2x1. Cara, mas tem que fazer gol com o meu personagem no canto superior ainda. Então tem que ser uma bola mais forte. Agora, hein? Lá na segunda trave vem bem forte, bem forte, forte. De medida certa. Canto superior. Tá dentro. Tá dentro. Tá lá dentro. Passamos com 3 estrelas novamente. E você está começando a impressionar no time principal. Visite a tela de personalização para atualizar sua aparência, cor de chuteira, número de camisa e mais. A gente tá tendo moral agora. Cara, só temos esse desbloqueado. Todos os outros estão indisponíveis. A gente tem que pagar por enquanto, cara. Ah, vamos pagar então pra botar isso aí. Colé, colé, colé. Mano, novo estilo de cabelo. É esse. É quase a mesma coisa. Chuteira, camisa. A gente pode colocar manga comprida. Vamos deixar assim. Chuteira, mano do céu. Vai 50. E vamos ver, vamos ver. Chuteira verde. Tá bom. Tá bom. Melhor que nada. Nível 11 agora. 30 estrelas adquiridas. Seguimos firmes e fortes. Jogue pelo time. Não por você. É o que tá dizendo o jornal. E é jogo contra o Borussia Mönchengladbach. Jogo fora de casa aí pro nosso time. O estádio tá lotado. Expectativa de um jogaço. E tá aí o nosso treinador. Já tá falando o Visu, ó. Quero ver o Neomar fazer gol. Então vamos lançar ele ali na ponta esquerda. Tem o domínio. Vai meter cruzamento. E a gente segue com a 47. Vamos dar um toque sutil aqui. Pra ele dominar e soltar lá na gaveta. Na gaveta. Hum. A trave dentro. Destruidora. 1x0 menos 05. Tá de boa. Agora vamos lançar o nosso personagem lá. Será que a gente consegue? Vamos tentar com curva aqui. Pra sair fora da marcação. Na medida. E é só sair pro abraço. Golaço, mano. Tocando no travessão. Duas assistências. Marcamos dois gols. Só que temos que fazer um de voleio. Acho que a gente não vai conseguir essa, hein. Vamos parar nela. Três corações. Tem bola dominada. Vai. Tem que ser de voleio. Caraca. Esse aqui não dá. Esse não dá. Dominou. Vai contar voleio assim? Não conta. Não conta. Azarada. Ela pegou no travessão, moleque. Rebobina de graça. De boa. Volta, volta. E agora mais uma chance. Ei. Perdemos de novo. Rebobina de novo de graça. Solta a bomba aqui. Vai. Nossa. O meu goleiro tá pegando todas. Prefiro perder coração. Vai. Bola lançada. Dominou pro meio. Caraca, moleque. Vai dar o passe ali, ó. Na boa. Na medida. E ele fica de frente pra soltar. Sarrapou. Lá na gaveta. Vem bola lá com ele. Vamos deixar por cima. Chegou. Isso. Isso. Isso, pai. Isso, pai. Rolou. Agora mais uma de voleio. Mais uma de voleio. Dentro. Duas assistências e o gol de voleio. Conseguimos as três estrelas. E passamos para o nível 12. Atmosfera do time. Ganhamos 36 em dinheiro. Excelente. Agora estamos no nível 12. Mas comenta aí, mano. Vocês querem a sequência disso aqui? Querem uma série de score hero? Lembrando que o Geração Gamer 2, a partir de março e abril, vai ter, mano, praticamente todo ele 100% mobile. Com jogos de futebol aí, bem divertidos. E até os ruins. Tamo junto. E até a próxima. E mais.